Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e uma mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e uma mulher se deixam levar É fácil viver Mas há uma estação onde o trem tem que parar Eu tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar Uma outra coisa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL